Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do meu Grêmio, você vai saber quem é o novo reforço tricolor, um uruguaio elogiado por Luizito Soares. E o Pepe, hein? Grande reforço pra mim, pra temporada, vai jogar onde? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Fala pessoal, tudo bem com vocês? É rivalidade, é o primeiro semestre, as coisas estão se acomodando, no ano passado o Grêmio venceu o Gauchão mesmo na Série B, com um time muito inferior em relação ao Inter e venceu super bem, ganhando por 3x0 no Beira-Rio no primeiro jogo, depois perdeu o segundo jogo e aí acabou sendo campeão gaúcho, penta campeão gaúcho. O Renato tem uma hegemonia, embora os últimos títulos conquistados pelo Roger Machado e pelo Thiago Nunes, mas o Renato sempre teve um bom retrospecto nos Grenais. É claro que o time do Mano, repito, tá muito bem montado. Vai ser interessante de ver isso se os dois chegarem à decisão, né? Não podemos desconsiderar as outras equipes estaduais, né? Sempre tem aquela força do interior que chega, mas a tendência é uma final entre Grêmio e Inter. Mas se vencer apenas o Gauchão, é claro que eu não vou estar satisfeito, é claro que eu vou querer mais, mas eu preciso trabalhar com a realidade. A gente tá vendo o Pedro Raul, por exemplo, optando em ir para o Vasco. A gente tá vendo o Fluminense se reforçando muito bem. O Atlético Paranaense, que foi finalista da Libertadores, mantendo boa parte do seu elenco. A gente tem visto o Inter, inclusive. O Bahia com o investimento do Grupo City. Então vai ser uma temporada muito difícil, competitiva. Eu honestamente não vejo o Grêmio disputando títulos ainda. Mas se sobreviver, se fizer uma boa campanha, quem sabe, dependendo das circunstâncias, buscar uma vaga na próxima Libertadores, acho que o ano tá garantido. Eu ainda não me empolguei em relação a isso, mas vamos lá. Tem algumas questões interessantes. Eu torci um pouco o nariz para a contratação do Reinaldo. Já tô achando melhor do que as opções que lá estavam. E a gente sabe que com o Renato ele pode jogar. Ele chegou muito envolvido, querendo jogar no Grêmio. Então eu acho que isso é o primeiro passo, acho que isso é importante. O Reinaldo realmente terminou. Eu não acho que ele seja o terceiro ou esteja entre os três melhores laterais do país, como disseram os dirigentes gramistas. Eu não iria tão longe. Mas acho que ele é um jogador que tem uma qualidade ofensiva muito interessante. No São Paulo oscilou muito e também já tava naquele fim de ciclo, né? Que a gente sabe que o jogador às vezes precisa trocar de ares. Então tô com uma expectativa interessante até sobre o Reinaldo. E aí tem um jogador que foi apresentado, inclusive, que foi o Pepe, que é um jogador que eu tenho muita expectativa. O Pepe ele tem 26 anos, 24 aliás, 24 anos. Surgiu muito bem no Flamengo, mas aí depois acabou perdendo espaço porque o elenco do Flamengo também é estelar. Foi emprestado, negociado com o Cuiabá. E jogou um tempinho até no Cuiabá e pra mim jogou super bem no Cuiabá. Ele foi questionado sobre onde ele pode jogar. Eu tenho dito pra vocês que o Grêmio tem algumas opções ali na volância, né? Perdeu, infelizmente, por enquanto, o Lucas Leiva, que vai ficar de dois a três meses afastado aí pra cuidar de um problema cardíaco. Mais uma vez, sorte pro Lucas. Mas tem o Vida Sante, que terminou bem a temporada. O Bitelo, que talvez tenha sido uma das poucas coisas boas que o Grêmio teve na última temporada. E aí alguns jogadores mais periféricos, né? Alternativas, como o Thiago Santos e o Lucas Silva, que não serão titulares. Então, tem ali o Vida Sante, que eu acho que é o titular na primeira função. E aí você pode abrir o Pepe como segundo volante. Ele questionado sobre o seu posicionamento, ele disse que prefere jogar nessa função. É que o Pepe, no Flamengo, eu lembro dele um pouco mais à frente. E ele disse que foi mudando aos poucos o seu posicionamento pra jogar numa segunda função no meio campo. Ou até mesmo, né? Num 4-1-4-1, sendo um meia mais pela direita. Ou como um segundo volante pra poder se aproximar ao meia. É que eu não sei se o Grêmio terá esse meia. Então, eu acho que a tendência, realmente, é talvez um 4-3-3 com o Vida Sante. Dois volantes, um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo. Um tripé. E três atacantes, né? Dois pontas e um centroavante. Que pode ser o Diego Souza, pode ser o Diego Valencia, que tá sendo especulado. Pode ser, enfim... Qualquer jogador ali do comando de ataque. Aí o Grêmio pras pontas tem o Ferreirinha e tá de olho no Michael. Enfim, ainda tá na montagem do elenco. Por isso que eu não me empolgo ainda, né? Acho que o Grêmio tem seríssimas restrições ainda do meio pra frente. Mas, vamos lá. Pra essas contratações, eu acho que o Grêmio tá agindo bem no que diz respeito. Primeiro ao Pepe, que acho que é um cara que pode fazer uma condução de bola muito importante. Porque ele chega bem à frente também, ele tem um bom arremate e ele também é um marcador. Ele também ocupa espaços, mas com qualidade, sem ser necessariamente aquele volante mais físico, mais brucutu, como a gente falava antigamente. Só que o Grêmio contratou outro jogador que tá prestes a ser anunciado aí. Talvez até já tenha sido anunciado quando você estiver vendo esse vídeo. Que é o Felipe Carbajo. O Felipe Carbajo tem 26 anos, é um uruguaio do Nacional. Ele foi amplamente elogiado pelo seu, até então, parceiro de time, parceiro de clube, Luizito Soares. Esse mesmo que tava na seleção uruguaia. Esse mesmo que brilhou no Liverpool, no Barcelona. E que agora deve estar rumando aos Estados Unidos. Falou, inclusive, da proposta que recebeu do Grêmio. E que recusou porque não pretendia jogar no Brasil nesse momento. O Luizito disse que o Carbajo, ele estranha o Carbajo estar atuando ainda no Uruguai. Ele já teve uma pequena passagem na Europa, logo que ele surgiu no Sevilha B, mas depois voltou. E ele é volante, tá? Ele é volante, ele faz mais ou menos na característica do PP também. Ele tem bom combate defensivo, mas muito boa chegada lá na frente. Ele faz alguns gols pra volante. Ele é considerado por todas as pessoas ouvidas, por jornalistas, pessoas que acompanham o Campeonato Uruguaio, como o cara do time. E pra você ser o cara do time, sendo um volante, sendo um meio campista, é porque você realmente dita o ritmo do jogo. Dita o ritmo do time. O time gira em torno das suas ações. Então, esse é o jogador que o Grêmio tá contratando. Mais do que isso, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio. O Campeonato Uruguaio, obviamente, tem um nível inferior, mas tinha, por exemplo, na parceria do Carbajo no seu time, Luizito Soares. Mas a gente sabe que, realmente, as condições não são as melhores. Vazou uma imagem, vocês lembram, do Luizito indo jogar contra um adversário em que ele foi se trocar numa cabaninha lá. Eu conversei com o Diego Lugano, por exemplo, sobre essa imagem que viralizou e ele disse que aquilo foi proposital até pro Luizito chamar atenção para as condições do Campeonato Local. Ele, como um cara representativo no mundo inteiro, faz esse trabalho de cobrar melhorias pro seu Campeonato Uruguaio. E o Carbajo já podia ter saído, inclusive, do Nacional, opta por permanecer pela chegada do Luizito Soares. Então ele tem bola, ou tem bola pra já estar fora do Nacional. E mesmo assim, estando no Nacional, ele foi destaque absoluto do time. Com gols, com assistências, com desarmes. Um cara que me parece ser meio que o cérebro do time. Esse rapaz está sendo contratado pelo Grêmio. E aos 26 anos, com muito vigor físico, com muitos elogios de todo mundo que acompanha o futebol uruguaio e o futebol do Nacional. Então eu imagino que o meio campo do Grêmio esteja formado. Pelo menos inicialmente, pra começar a temporada, com uma disputa de posição aí entre o Vigiaçante e o Bitelo. Ou o Bitelo sendo alternativo, eu prefiro ele na segunda função, que ele também chega bem à frente, disputando posição com o Pepe e com o Carbajo. Mas o meu time seria Vigiaçante, Pepe e Carbajo. E aí você tendo três atacantes. Se o Grêmio tivesse um meia, daria pra jogar num outro sistema, né? A gente tem expectativas sobre o Pedro Lucas, sobre o Gabriel Silva, mas eles ainda não aconteceram. Mas se o Grêmio tivesse um meio campista ali, um Rafael Veiga, tô sonhando aqui, né? Mas eu quero dizer que poderia ser esse cara pra ser o quarto homem de meio campo. E o Renato gosta de jogar com pontas, né? Ou então, tanto o Pepe quanto o Carbajo, eles podem ser o cara tipo o Ramiro. Vocês vão lembrar, né? Não é necessariamente um ponta pelo lado direito, é um meio campista, mas que faz o corredor centralizando também, acompanhando subida de lateral pra fazer combinação de jogada, voltando pra marcar, né? E aí o lateral não tem tanto, não precisa fazer tanta correria. Centralizando, né? Vindo por dentro pra ajudar o volante que chega e acompanhando também um segundo atacante ou um atacante mais centralizado. Então, tem que ser um cara polivalente. O Ramiro era esse cara na Libertadores de 2017. Então, o Pepe pode fazer essa função, imagino eu. O Carbajo também pode fazer essa função. Então, tudo depende do jeito que o Renato vai colocar o time em campo. Eu tô bem curioso pra saber como ele vai fazer isso. Mas me empolga um pouco essas duas contratações. O Pepe e o Carbajo. Acho que aí o Grêmio começa a ganhar uma cara. Tem o Bruno Vini, que foi contratado pra defesa. Tem a permanência do Kahneman, que tá recuperado de lesão. E a gente espera que essa temporada seja incrível pro Kahneman, pra que ele possa pedir o dinheiro que for no final do ano. E aí o Grêmio tem que gastar pra renovar, porque não dá pra perder um jogador como esse. É o último ano do Jeromel. E o Jeromel, na temporada passada, mesmo na Série B, talvez tenha sido o melhor jogador ou o principal jogador do time. Então, assim, tenho expectativa, sim. Óbvio, a gente sempre tem expectativa. Mas eu tô preocupado é com a concorrência. Tô preocupado com os outros. Tô preocupado de como as outras equipes estão se montando. E o Grêmio vai ter que ser muito competitivo. Vai ter que brigar por um prato de comida todo jogo. Pra poder resistir a adversários. tão fortes. Você, gremista, tá empolgado? Tá feliz? Tá motivado? Tá preocupado? E você que não é gremista, o que acha que vai acontecer com o Grêmio esse ano? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! 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 Tchau!